A CIDADE NO BRASIL Pera, que porra é essa? Você conseguiu ver por aí? Aqui na câmera aparece um olho O que foi? Você achou? O que foi? O que foi? Olha aí A câmera Aqui Ela tá vendo ali? Viu? Não, não tá achando a estrela, pessoal Acho que esse trem vai subindo ele quase reto que você vai ver Acho Mano, você viu? Não é muito tenso, parece uma marra Sua mãe tava dormindo, né? Eu não tô acordando Ela não falou que tava dormindo? Não Porque tá, mas eu tenho que mostrar assim pra nada, velho Tá muito nítido Eu não acredito Você olha na estrela, tipo, você vê que tá na distância considerável pra você conseguir ver Então, isso não é muito... Não, não tá fora de... Tá muito próximo Tá no... Eu não consigo ver toda a noite, tipo assim Tá na coisa, tá na órbita da Terra, com certeza E provavelmente alguma coisa relacionada a satélite, algo do tipo E pisca no meio Sim Fica piscando Eita porra, desceu, mano Mano, ele mudou de posição Não sei, mano Mas tu não fica assim Nossa É alguma coisa pegando fogo, sim, eu acho Não tem nada? Pagou? Não Se eu entrar na frente Tô seguindo a frente Mano, o String tava parado, né? Não sei Naquela hora, olhando, parecia que tava parado E que tinha um bagulho no meio, né? É Vem mostrar a cara Mano, eu tô achando muito estranho esse treco Pera aí Caralho, mano, que porra é essa? Porque, mano, pra ver, dá pra avidar aqui, assim Tamanho tão grande, assim, né? Tá caindo numa velocidade cada vez mais rápida É Aparentemente 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 Tá apagando, nossa Esse fogo Não sei Ou, às vezes, é oposição, só Que delícia Nossa Mano, essa porra vai cair na cidade? Olha, tá muito baixo Tá na altura do prédio Mano, caiu É Explode Bum Caralho, mano Sumiu o bagulho nos prédios Eu tô vendo aí Mano, o que vai acontecer agora? Vamos tentar ouvir Mano, eu tô olhando lá, exatamente a gente caiu Não aconteceu nada, aparentemente O bagulho desceu Caiu Não sei se desceu Não sei se pousou É, se pousou, não é a verdade Então Caralho, mano, que porra era essa?